Boa tarde. Vou só ajeitar. Se bem que eu acho que eu prefiro desládica. Tá, tá. Hoje eu queria falar sobre faculdade. Se bem que na semana passada a gente falou sobre aquele assunto meu, o encontro que eu ia ter no Tinder, não foi? Vamos falar dele. Eu fui lá encontrar com ela. Ela que não foi. Aí eu fiquei lá, duas horas mais ou menos, esperando ela. Mas ela não foi mesmo. Vamos falar da faculdade. Então, eu fico naquela. Fazendo esse curso aí, mas eu nem sei se eu gosto da área e tal, entendeu? Eu fico pensando se eu não gosto do curso ou se eu não gosto da faculdade. Ou dos dois, ou eu gosto dos dois. Enfim, porque lá na faculdade é até legal. As festinhas lá são maneiras, entendeu? Tem uma sinuquinha na hora da aula de filosofia. Eu andei até conversando com meu pai sobre fazer uma transferência para outro curso ou para uma outra faculdade. Sei lá. Mas ele colocou, ele colocou, ele colocou na cabeça dele que eu não sei o que eu quero. Como assim eu não sei o que eu quero? Eu não sei o que eu quero? Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu quero. Eu até comentei que eu gosto muito do curso, por exemplo, de engenharia de produção. Adoro esse negócio de trabalhar com pedreiro, entendeu? De subir tijolo, descer tijolo, construir prédio. Tá. Mas você quer civil ou você quer produção? É, isso, é. Mas eu acho também que o esporte é muito a minha praia, sabe? Mas talvez eu transfira para o Donto, porque diz que o Donto está vindo forte no mercado. Mas bem que tem publicidade, né? Publicidade, será? Obrigada. 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 Obrigada.